A CIDADE NO BRASIL É demais que tenho dúlios médicos, nada sabe Não me diga que não veu nada raro Ni creo, nem deixo de creer Eu só lhe digo que Deus e o demônio escogen como fazer-se compreensíveis a gente humilde Que pretende? De verdade queres saberlo? Nunca tens a sensação de estar a viver o que já aconteceu Que isto já aconteceu Marchei sem cumprir a minha promesa Mas ainda estamos a tempo, se quiseres Quer, Durinda Queres, Durinda? O melhor que podemos fazer quando estamos assustados É falar de o que nos dá medo Razonar Mas as ánimas dos defuntos estão sempre conosco Verdade, Miguel? Quem não tem medo, ve mestre E o seu medo chama de ciência A quem importa a beleza das coisas vulgares Quando se nos oferece os olhos um autêntico milagro? Ou talvez uma chama do inferno Corre, corre Senhor, não vem, não vai! Vem, meu Deus O que está acontecendo?